Porque a polícia investiga como começou a confusão que deixou três mortos em um baile funk na Grande São Paulo. Os organizadores não tinham alvará, que aliás, é uma novidade, né? Baile funk não tem alvará, que praticamente, entendeu? Em quase todos os casos. A reportagem vai te contar. O flagrante do desespero. Os jovens que participavam de um baile funk tentam escapar da aglomeração de qualquer maneira. E a qualquer custo. As pessoas se espremem entre carros e paredes para escapar. Não há espaço para todo mundo. Na outra ponta, a fumaça das bombas lançadas pela polícia militar. E a noite de diversão acabou de forma trágica para um grupo de jovens. Era mais um pancadão na periferia da Grande São Paulo. Este vídeo, gravado na noite do último sábado, mostra as ruas do bairro Pimentas, em Guarulhos, lotadas durante o baile funk. Um dos rapazes dança com uma garrafa de bebida alcoólica. No meio da madrugada, veio o desespero. Os ferimentos foram tão graves que algumas vítimas já estão sem vida. MC Capela era a principal atração da noite. Neste vídeo, divulgado em uma rede social, ele se mostra assustado logo depois da confusão. Quase acabei de morrer. Quase acabei de morrer. Neste outro vídeo, uma pessoa que seria o MC alerta ao microfone que o show teria que ser encerrado. E todos deveriam ir embora às pressas. O baile funk do Vermelhão acontece aqui, neste campo de futebol que fica em meio a essa região do bairro Pimentas. Uma região de periferia e, segundo a polícia, bastante perigosa. E ele leva esse nome justamente por causa da terra aqui do campo. Uma terra vermelha. E nas noites de pancadão, isso aqui fica tomado. De jovens e pessoas que vêm em busca de diversão. Ouvir música, dançar e o barulho quase sempre é bastante alto. E toda vez que o baile funk acontece, os vizinhos que moram aqui na comunidade, que têm que acordar cedo no outro dia, trabalhar, não conseguem dormir. A polícia militar diz que recebe em torno de 50 ligações desses vizinhos, pedindo para que tomem alguma atitude. Alguns moradores contam que a polícia chegou já lançando bombas de efeito moral e também bombas de gás lacrimogêneo. Segundo a PM, a única forma de dispersar esse pessoal. Mas a polícia militar, os policiais que estavam aqui aquela noite, disseram que foram recebidos com garrafas. Foram hostilizados. Imagine 7 mil pessoas, o público que estava aqui aquela noite, segundo a polícia, correndo cada um para um lado em desespero. E foi assim que um grupo de pessoas acabou escorregando, acabou preso no meio dessa multidão. Caiu no chão e essas pessoas foram pisoteadas. Marcelo, de 34 anos, a namorada, Micaela, de 27, e Ricardo, de 21 anos, não conseguiram fugir da aglomeração. E agora a polícia vai investigar o que realmente aconteceu. Também avaliar se a ação da PM foi correta ou se houve algum abuso, algum excesso de força. E também tentar entender as responsabilidades do MC que se apresentava e de sua equipe. Já que uma coisa é certa, não havia nenhuma permissão, nenhum alvará para um show naquele local. Ainda não se sabe o número exato de feridos durante o tumulto. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.